E fala galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Onimusha Warlords. Seguinte galera, vamos continuar aqui, mas eu tenho uma parada pra falar, olha só. Nós completamos todo o livro do Seiryu, que é esse aqui, volume 1, 2, 3 e 4. Nós já podemos ler a história. O clã dos ogres, subvertido pelos demônios, deu poder para um homem. O poder deles, esse bravo e homem poderoso, também tem ódio contra os demônios. Basicamente, o clã dos ogres deu poder para um homem derrotar os demônios. E a gente tem um pouco da história, né? A gente pode sair agora. Especialzão. Essa arma do vento é tão legal galera. A gente já pode sair agora. Vamos lá pra fora. Tem duas caixinhas pra gente abrir. Vamos correr aqui, não vou nem perder meu tempo lutando. Vambora. Vambora. Lá fora, antes de chegar aqui, tem uma caixinha. Espera, esse aqui é o do raio. Aí, vamos abrir aqui. Tem aquela caixinha que a gente não abriu. E... Antes de enfrentar um chefão, tem outra caixinha. Vamos lá, qual que era a pergunta? Qual clã foi subvertido por demônios, né? O clã dos ogres, né? O clã dos ogres, né? O clã dos ogres, bem aqui no começo. É... O clã dos ogres é um quadradinho, né? E ogres é aquela... Nossa, eu vou ter que decorar esses símbolos. Vamos lá. Casinha com pontinho, presente. Nossa senhora. Casinha com pontinho, presente. Esse aqui. E ogres, acho que esse aqui. Vamos lá. Aê, abriu. Uma Power Jew, né? Um judeu poderoso. Quer dizer, uma joia do poder. Vamos lá. Vamos embora agora. Lá dentro, a gente agora tem... Antes de chegar no chefe. Nossa, quanto inimigo. Nossa senhora. Matei todo mundo. Sai fora. Vamos embora. Dá pra dar uma farmada aqui, né? No caminho. Enquanto a gente tá indo pro puzzle. Ahn. Pera, pra cá abre? Eu não me lembro, sinceramente. Será que eu consigo usar o negócio da Kunoite? Que é aquele item pra abrir? Essa me... Não, peraí. Shinobi Kit? Não. Samanusuke não consegue usar esse item. Tá, só a ninja consegue usar. Só a menina consegue usar. Aquela ninja que ajuda a gente. Tá, vambora. Vamos entrar aqui. Onde é que fica a sala do chefão? É pra cá, pra baixo. Tô indo pro lugar errado. É pra cá. Vou nem brigar, mano. Sai fora. Aqui eu brigo porque... Caralho. Eu vou precisar matar esses inimigos. Mano. Vou precisar usar o arco aqui. Cadê? Pera, o arco é no dois, né? No dois. Ai, que filha da puta, galera. Filha da puta. Vamos descer aqui. Depois eu... Depois eu luto aqui, mano. Que loucura ali. Dá pra atirar em nada. Cheio de caveira, cara. Tá, vambora. Samurai. Morreu. Bom, qual que é aqui o certo? O nome da relíquia é criada pelo clã dos ogros para destruir demônios. É a manopla, não é? O nome da relíquia é utilizada. O nome da relíquia é criada pelo clã dos ogros. Talvez. Deixa eu ver aqui. Presente pela metade e cifrão. Esse daqui. Of ogros, né? Agora tem que achar qual que é ogros no diário do Serio. Casinha com pontinho. É esse daqui. Será que é isso? Aê! Acertamos. Outra Power Jewel. Outra joia. Vamos usar ela aqui. Isso aumenta a nossa vitalidade. Maravilhoso. Vambora. Pronto. Enchemos quase a vida inteira aqui. Agora é só vazar daqui. Vambora. Entendeu o que fazer aqui? Já pegamos tudo que tinha que pegar. Agora é só a gente descer, né? Atrás da princesa. Mano, o que é isso? Não, jogo. Mira pra lá. Aê! Aê! Esses inimigos são chatos, cara. Eu tô falando. Morreu. Vamos vazar aqui. Vambora. Isso aqui abre? Não, isso aqui não abre. Essa porta vai abrir mais pra frente. Caraca! Inimigo infinito. É a guerra infinita aqui. Vamos embora. Não vou brigar, mano. Perda de tempo. Bom, a gente tem as três espadas. Vento, raio e fogo. Agora a gente tem que descer e utilizar essas espadas pra abrir uma passagem, não é? Posso estar esquecendo alguma coisa aqui no mapa. Cadê? Keep Map, né? Qual que é a sala? Tem uma sala por aqui que a gente entra. Que tem um caminho. Que a gente usa as espadas. Vamos ver. Eu só não me lembro onde fica. É aqui mesmo. Aê! Pronto, falta a última do vento aqui, ó. Pronto. Vamos lá. O que vai ter aqui embaixo? O que vai ter aqui, mano? Nossa, que lugar nojento, cara. Os fantasmas estão bloqueando a porta e ela não pode ser aberta. Parece que os mortos estão gritando. Mas por que essas almas amaldiçoadas querem interferir com a nossa missão? Tô louco. Tão a serviço dos demônios. As armas. Não tem nada aqui não pra gente pegar? Nada. Vambora. Erva, beleza. Isso aqui vai curar a gente um pouquinho. Aqui tem um negócio pra cortar. Seguinte. Vamos salvar aqui. Porque avançamos, né? Tem como dar enhance alguma coisa? Deixa eu ver. A Shiden coloca nível 2. A Shippo coloca nível 2. Não sei, galera. Vamos colocar a Shiden nível 3. Se a gente conseguir. Boa, foi. Aê, tá nível máximo. Então agora a gente pode abrir portas. Qualquer porta de raio que aparecer. Vamos guardar os próximos pontos por um único motivo. Eu não sei quais portas vão aparecer. Manuscritos antigos. Blá, blá, blá. O que é isso aqui? Eu vou cortar. Ah, e aí? Ah, tem um caminho. Ah, que isso, mano? Tem um tentáculo aqui, mano. Ah! É você, seu corno. Era você, seu corno. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Green Book. Um livro verde. Hum, vamos ler, galera. É impossível obter o... É impossível obter o sangue do sacrifício? A cerimônia sombria é a... Mais sagrada... E mais sombrio ritual que pode acontecer... Entre demônios e aqueles animais patéticos. Na cerimônia sombria, o sangue é pego de um sacrifício escolhido. Então, o rei demônio coloca a sua benção maligna sobre ele. Assim que o animal faz o pacto, ele bebe o sangue de um graal feito com o crânio humano e recebe o poder que ele busca. Mas ninguém resolveu esse mistério de quanto poder é transferido para o animal através da cerimônia. Ah, eu quero saber a resposta. Por que ninguém entende minha frustração? Assim que o mistério da cerimônia for resolvido, aquele conhecimento vai nos dar muito avanço sobre nossa espécie demoníaca. Eu acredito que eu sou o único que pode resolver esse mistério e ainda eu estou forçado a perder meu tempo em coisas que não vão me trazer próximo da verdade. Eu só preciso de uma gota de sangue. Eu gostaria que o Nobunaga deixasse algum sangue depois que ele beber na cerimônia. Caramba, mano. Então os demônios têm medo que o Nobunaga fique mais poderoso do que eles durante a cerimônia. Então eles querem descobrir uma maneira de dar pouco sangue para o Nobunaga, né? Vamos ver esse livro laranja. Para seguir adiante com o pacto com o Nobunaga, nós libertamos muita energia maligna do castelo em Nabaia durante vários dias desde agora. Mas parece que não é suficiente. Nós precisamos fortalecer o selo em volta do castelo e encher a área com mais energia maligna. Nós precisamos também sacrificar uma garota nascida na terra, aqui na terra, com um coração nobre. No caso é a princesa Yuki, né? A garota já foi escolhida, a princesa Yuki. Ela é uma humana com cabelo longo. Ela tem órgãos internos muito bonitos, especialmente o coração. Nossa, esse cara come órgãos dos outros. É aquele demônio que a gente encontrou lá em cima. Eu não posso deixar de pensar sobre os seus órgãos. Eles são o melhor dos melhores. No entanto, se eu dissecá-la, ela não terá nenhum valor para o sacrifício da cerimônia sombria. E se isso acontecer, eu serei cubido vivo pelo rei demônio. Eu tenho que desistir dela. Assim que a cerimônia sombria tiver terminada, cada vida na área será perdida, incluído as vidas humanas. Logo, nós não vamos mais nos preocupar em encontrar cobaias para o teste, para meus experimentos durante um tempo. Caramba! Vamos ver esse outro livro aqui. Biaco. Ah, mais um manual do Biaco. Ah, I restore clan, the clan of Between Times. Deliberate their plan. Ok. GG. Então a gente está quase completando os... Os diários aqui. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Esse barulho, cara. Não dá para ver o que tem. Ai. Ai, defendi. Filha da puta. Eu estou ouvindo barulho de bicho. Tem mais bicho aqui? Ai, caralho. O que tem aqui? Tem nada aqui. Nossa, são equipamentos de que isso aqui, mano? Ah lá, o mapa do subsolo underground. Ah, tem uma corda aqui, ó. Vou cortar. O que é aquilo? Um colar? O que é isso? Rosário of Communication. Eu posso me comunicar com pessoas com isso? Espera aí, cadê esse item? Me permite ouvir a voz dos mortos. Ah, isso aqui deve ser para a gente abrir a porta lá com o espírito, né? Os espíritos não deixam passar. A gente ouve a voz deles. Dá o que eles querem e... Consegue passar. Provavelmente é isso. Ih, mano. Essa sala aqui vai... Tem alguma coisa errada nessa sala aqui, galera. Sino purificador. Sino purificador. Ah, era óbvio. Caralho! Caralho! Caralho, velho! Quase que eu morri! Mano! O que esse sino faz? Deixa eu ver. Toque o sino para poder purificar a maldição. Ok. Aonde que tem essa maldição? Não é aqui. É lá do outro lado. Vamos lá. É na hora de subir, provavelmente. Quando a gente chegar na frente dos espíritos... Ah, peraí. Será que aqui... Eu purifico alguma... Sai daqui, porra. Tentáculo chato. Bicho chato, mano. Só tem... Mata aqui. Eu purifico alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não, não tem como usar, não. O jogo não deixa. Vambora. Cara, esse jogo é tão bom, galera. Toda a ambientação de Onimusha é tão bem feita. Saudades, Playstation 2, mano. Na época que os caras faziam videogame de verdade. Vamos ouvir os mortos. Será que a gente consegue falar com eles? Não, não tem como falar, não. Droga. Não, caralho. Peguei o que tem errado. Aê. Aê. Dá pra purificar a porta com o sino. Pronto. Nossa, tá cheio de samurai no gelo, ó. Cara. Nossa senhora. Cara, fodeu. A Capcom tinha uma capacidade de fazer todo jogo parecer Resident Evil, né? E isso nunca estragou Onimusha. Toda vez que eu jogo Onimusha, parece que eu tô jogando um Resident Evil com katanas. É a sensação que eu tenho jogando. Eu sou apaixonado por Onimusha. Eu queria que tivessem todos os Onimushas pra PC, pra poder trazer pro canal. Mas não tem, galera. Ah, tá cheio de... Ah, tá cheio de... Ainda tem um aqui, né? Cara, tem... Ai! Chatão, velho, esse inimigo. Cara, que inimigo chato, velho. Ele fica se dividindo toda hora. Aê, morreu. Eu queria que tivesse como trazer... Todos os Onimushas pro canal. Mas infelizmente não tem como. Eu nem sei se eu tô indo... Ah, aqui não tem caminho. Mais uma erva e mais um diário. Vamos ler. Vamos ler todos os diários. Um livro branco. Eu categorizei os demônios como... Classe baixa de demônios. A inteligência deles é muito básica e sem desenvolvimento. Eles não usam linguagem. Eles vagam... Eles vagam buscando por vítimas na calada da noite. E algumas vezes animais indefesos. Ah, são brasileiros. Eles... Eles... Obedecem pela regra do mundo dos demônios. E obedecem ordens de demônios superiores. Com os quais eles servem através de lealdade. O comportamento deles reflete o de insetos. É. Brasileiros. Demônios de classe baixa. É... Muito maiores do que os de classe baixa. Demônios de classe média. Muito maiores do que os demônios de classe baixa. Eles têm inteligência suficiente pra formar sentenças quebradas. Baseado na minha pesquisa. O comportamento deles é feroz e imprevisível. Muito como instintos de animais. Ah, bem... Todos esses demônios aqui até agora representam bem os brasileiros. Demônios de classe alta. Como o Fortinbras e eu. Esse tipo de demônio é extremamente inteligente e responsável por desenvolver nossa civilização avançada. Baseado nos meus cálculos, o nascimento de um demônio de classe alta é entre... É um em cem mil. Caramba, mano. Então só tem um demônio de classe alta em cem mil. Significa que temos verdadeiros escolhidos. Nós devemos conduzir as pesquisas em demônios de classe alta através de dissecação cirúrgica. Mas é quase impossível obter uma amostra porque eles são muito raros. Algum dia eu vou descobrir seus mistérios. Caramba, quem é que tá escrevendo esse diário? Será que é o cara que sobreviveu lá? Ou é a do Nobunaga esse diário? Pode ser que seja o Nobunaga. Vambora. Ali tem uma porta que a gente pode abrir, né? Será que eu tenho pontos... Depois eu volto aqui. Sai. Dá pra matar esse granão? Matei. Vale a pena matar o grandão, galera. O grandão ele dá muita orbe e enche vida. Como eu tava falando, eu acho que esses diários são do Nobunaga, não são? Vamos ter que voltar aqui porque era aquela porta que tinha que abrir. Droga. Eu vou ter que dar enhance nas paradas aqui. Vamos dar enhance na parada verde aqui, na Arashi. Será que a gente consegue? Consegue. Beleza. Arashi tá nível 2 agora. Vamos voltar lá. Com isso, a gente consegue abrir a porta lá. Sai. Da frente. Ah lá, ele fica escondido atrás da porta, cara. Meu Deus do céu. Essa é a melhor espada contra o grandão, mas o cara demora a morrer. Qual que era o caminho mesmo? Agora eu tô bugado aqui. É esse daqui, provavelmente. É esse daqui. Tem que ter todo cuidado aqui com esse inimigo. Aê. O que é esse daqui? Quarto é esse daqui. Biaco. Ah, mais do diário do Biaco, ó. Ok. Esse homem... Aquele pequeno homem que me lembrava o macaco me contou os segredos antes de morrer. Do que que ele tava falando? Ele disse que vai sugar a... Ele disse que sugaria a alma de todo mundo. Seria um portal ou um portão? Ah, a gente tá ouvindo a alma do cara aqui. Apocalipse. What? A cerimônia sombria é o ritual sagrado do mundo dos demônios. Através dessas cerimônias, os demônios fazem um pacto com humanos, obtendo sacrifício através do pacto. É indispensável para o mundo dos demônios. Para levar a cerimônia adiante, uma mulher nascida na terra com um nobre coração precisa ser oferecida como sacrifício. Nosso rei sacrifica o sangue dela. Tá, tá. Isso aqui é o que sela o contrato, né? O que é isso que esse cara tá... Tem um espírito ali. Será que eu consigo falar com espíritos com esse rosário? Eu vejo que os espíritos estão... É, basicamente isso, né? O rosário... Não, não aconteceu nada aqui no fogo verde aqui. Vamos falar com a... Abrir a caixa aqui, né? Do puzzle. Tá. Um... Um... Cinco... Oito. Não, pera. Um, quatro, cinco, oito. Tá, beleza. Você vem pra cá. Hum. Não, tá errado, droga. Vamos lá. Ahn... O três tá certo. Não. São três movimentos só. Vamos lá. Não, cara. Nossa, mas que... Tá, é daqui pra cá, então, que começa. Esa. Tchau. Triste. Tchau. Tchau. Ah, agora foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Caramba Aê, chave azul Nossa Abre o que essa chave azul Não tem nada aqui Ah, florite Caramba, mano What Não tem nenhum negócio dando highlight ali Lembrando, se der mole aqui Você morre Nesse jogo aqui, né Nessas partes De corredor que tem monstro Ah, eu peguei uma chave azul E aí Ahn Mapa Keep Keep underground Tá, tem uma porta bem ali que eu não entrei Vamos ver se é ali que tem que entrar Aê Usei a Blue Key We meet again, Samanosuke Hmm? Still no interest in coming to work for the Oda clan? For the last time, no! I tried my best to help you You just do not understand the true power of the demons The time has come, demons! Prepare for the Dark Ceremony! Now you must suffer The consequences of your actions I am sure by now, Kaede is in trouble Que filha da puta O cara prendeu a gente Emboscou Samanosuke? Did you find anything? What are you doing? Let go of me Samanosuke? What? O que isso? Que porra é essa, Samanosuke? Ahahahahahah Ahahahahahah Ahahahah How dare Ahahahah 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 You are not experience enough Are you? Ahah Ahahahah 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 Por que tem dois Samanosuke? Yumemaru? Yumemaru, onde você está? Boing, boing, ó. Boing, boing. Levaram o Yumemaru, cara. Que merda, galera. Puta que pariu, mano. Vambora. Vamos ter que... Você está bem? O que aconteceu? Monstros... Do West Prison. A gente vai ter que salvar, mano. O cara morreu, coitado. A chave vermelha é aquela que a gente usa para abrir aquela porta da Red Ink, né? Bom, eu vou salvar por aqui, galera. Ih, ela não abre as portas. Ela não abre, coitada. Ela não tem habilidade, tadinha. A habilidade que o Samanosuke tem. Ela nem suga a orb, ela, ó. Ela não tem. Bom, galera, é o seguinte. Não tem nem o que fazer, mano. Eu vou... Esse bichinho fala com a gente? Ó, bichinho, fala com a gente aí. Ele tá ignorando aí. Cara, me odeia! Ele me odeia! Eu vou salvar por aqui, galera. É melhor a gente encerrar por aqui esse vídeo, senão fica muito grande. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Vocês ajudam muito o canal quando vocês comentam e dão like nos vídeos. E esse foi mais um episódio de... É... Nossa, eu esqueci o nome do jogo, mano. Onimusha Warlords. Caralho, por um segundo, hein? E eu nem uso maconha. Beleza, então. Obrigado e falou! Tchau, tchau!